Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje vai ser um vídeo aí de vlog de venda. Vou mostrar pra vocês, né, as cores que eu vou utilizar e também falar aí por quanto que eu vendo. Aqui no canal, gente, tem bastante passo a passo pra vocês, tá bom? Vou carregar uma fotinha aí pra vocês verem. Tem bastante passo a passo, mas também tem vídeos de vlogs, de dicas e tem a aba do short pra você conhecer, tá bom? Muito obrigada por você deixar o seu like e se inscrever no canal. Hoje o vídeo eu quero aí terminar essa peça, já iniciei, não ia nem gravar, né, mas aí resolvi última hora gravar pra vocês. Vou estar eliminando essas sobrinhas, né, vou desmanchar pra eliminar, esse é um rosa bebê, esse aqui é um rosa médio, tá mais forte do que parece, tá bom? Ó, esse é o rosa bebê e esse é um rosa médio. Tem uma terceira cor, mas eu fui procurar no meu estoque, tem tão pouquinho que não vai dar pra fazer essa peça. Então, eu vou ter que comprar o cone e eu não tenho ele agora pra mostrar, vou comprar, vou falar pra vocês aí o preço que eu paguei no cone. Eu acho que eu já vou comprar um cone grande, tá bom? Então, eu vou eliminar essa sobrinha, gente, vou pesar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver quanto que tem essa sobrinha. Essa sobrinha aqui tem 57 gramas, né, e essa outra aqui tá no cone. Vamos ver quanto que tem. Espero que dê, né? Do cone tem 156 gramas. No final eu volto aí pra mostrar se sobrou, né, tomara que sobrou, que sobre, né? Tomara que sobre e também, gente, se faltar eu tenho outro aqui cone pra usar, né? De rosa bebê eu também tenho, é só procurar que a gente encontra a sobrinha em casa, tá bom? Então, já deixa o like no vídeo, vou lá produzir, já volto pra mostrar pra vocês a cor que faltou, que eu vou ter que comprar. Nessa peça não vou ter lucro nenhum, porque eu vou ter que comprar o barbante, né? Porém, nas próximas, né, conforme eu for utilizando o barbante que eu vou ter que comprar, é o meu lucro. Então, muito obrigada por você deixar o like no vídeo. Quero mostrar pra vocês que eu comprei 1,8 kg, espessura número 8, essa cor aqui é pink, olha o valor que eu paguei, gente, 50 reais, tá? E olha que tem lugar que tá mais caro, né? Nesta venda aqui eu vou ter prejuízo, né, porque eu tive que comprar um cone, eu tava na dúvida se eu comprava um pequeno ou um grande, o pequeno tava 21 reais, né, que é 600 metros, e aí eu pensei, vou levar já o grande, né? Que aí, pelo menos, eu já tenho bastante barbante aí que fica no meu estoque, se entrar mais venda, que eu sempre tô utilizando pink, então, eu já fico aí garantido que eu não tenho que sair correndo. Comprei o barbante grande, né? Essa venda eu não vou ter lucro, mas vou ter barbante pros próximos trabalhos, tá bom? Vou confeccionar, já volto aqui com vocês. E a peça ficou pronta, já vou falar aí logo, logo o valor que eu vendi pra vocês, não tive lucro, vou mostrar, tá bom? E esses aqui é o que sobrou, deu pra fazer, e sobrou ainda, né? E eu vou pesar aqui pra vocês terem uma ideia. Mas antes, gente, olha a foto aí, mostrando pra vocês, é um joguinho de banheiro completo que tem passo a passo pra vocês fazerem, tá bom? Se vocês gostarem, aí aproveita, já se inscreva no canal e deixa o seu like. Tá bom? Rapidinho, gente, pra não ficar chato, vou estar mostrando aqui o quanto que sobrou e vou deixar a continha aparecendo aí, tá bom? Do Rosa Bebê, eu utilizei 38 gramas e essa aqui é a minha sobra, tá bom? Eu tive que pesar pra saber quanto que ficou aí no trabalho, né? Então, aqui o cone, também eu usei aí 39 gramas com o valor que sobrou, eu tirei aí a conta, tá aí, o valor que tinha antes. Então, os dois, aproximadamente, eu utilizei 38 gramas, 39 gramas, né? Então, é a minha sobra que dá pra fazer um outro artesanato, tá bom? E o valor de venda, gente? O meu valor de venda é assim, tá bom? Esse pingente aqui, ó, se você quiser fazer, vou deixar no final da tela, que é um passo a passo aqui do canal, tá bom? Que eu vou dar aí de brinde, fiz com barbante espessura número 8, uma sobrinha, com agulha 4mm, ela ficou bem grandinha. Coloquei a pérola com o próprio fechamento do anel e é o que eu tô dando de brinde ultimamente, tá? Que é fácil de fazer, não tem o custo aí do ímã, né? Que antes eu dava o ímã, então, ficou mais fácil pra mim. Se você quiser fazer também, vou deixar a videoaula no final, tá bom? Então, esse vai ser o meu brinde e aqui o trabalho que eu fiz com duas espessuras de linha. Essa parte de cima com a flor, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Com a flor, né? Toda a parte da flor, a abertura e a cor branca é espessura 6. E toda a parte em degradê é espessura número 8. E eu fiz todo ele com agulha 3,5, tá bom? O espaçamento aqui das correntinhas foi só um, uma correntinha desta vez, né? Já que eu tava fazendo com o barbante 8, eu separo com uma correntinha. Quando eu tô fazendo ele todo numa espessura 6, que eu vejo que está ficando pequeno, então, eu separo com duas correntinhas, já me ajuda, né? Foram aqui duas carreiras no rosa bebê, o degradê dele, duas carreiras rosa médio, duas carreiras no pink, e aqui o biquinho de acabamento simples, que você pode colocar qualquer bico de acabamento da sua preferência, tá bom? Eu ainda não pesei, vamos ver quanto que deu. Tem uma mistura, né? De barbante, espessura 8 com espessura 6, né? E ficou 285 gramas. E o valor que eu vendi, gente? Vou estar mostrando aí pra vocês a venda no Mercado Livre. O primeiro valor é o valor bruto, né? E o valor que fica aí pra mim, tá bom? É o segundo valor. Lembrando, gente, que só o barbante, o barbante cone grande na cor pink, eu paguei 50 reais, né? E o que eu vou receber não paga nem o barbante. Então, essa venda não tive lucro, mas fico com o barbante na cor pink pra trabalhar. E se Deus quiser, as próximas eu tenho lucro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo pra todos e tchau, tchau! Tchau, tchau!